Ainda praia de Itararé, na cidade de São Vicente. Já estamos avistando o começo da Ilha Porchat, onde está localizado o Ilha Porchat Clube. A Ilha Porchat é um dos pontos turísticos mais conhecidos de todo o Brasil. É aproximadamente 80 metros de altitude. Uma ilha bastante habitada, com danceterias, clubes e prédios residenciais, como esse que estamos avistando. Contornamos toda a Ilha Porchat. Estamos avistando novamente a praia de Itararé. E estamos indo em direção à Bahia de São Vicente. Tchau. Tchau.